Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal do Método Haddike, o lugar onde você pode encontrar grafologia, autoconhecimento, melhorar as suas relações com as pessoas através da escrita, fazer um mergulho interior para você entender como você é e, principalmente, melhorar a sua relação com o próximo, tá? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês a respeito das zonas na grafologia, né? Então, assim, vamos dar um exemplo? Por isso eu trouxe aqui um flipchart para poder exemplificar. Vamos falar a palavra grafologia, né? Grafologia. Na palavra grafologia, a gente, aqui, eu imaginei que tinha uma linha, né? Primeiro, e aí eu escrevi. No estudo desta disciplina, a gente divide zonas, né? Nós chamamos de zona superior, zona média e zona inferior. A zona superior, eu vou desenhar aqui para vocês onde está, é a zona de cima. Aqui a zona superior, tá? Qual que seria, o que está relacionado à zona superior? A zona superior se refere às hastes. As hastes, aqui, ó, por exemplo, da letra F, da letra L, também aqui na letra G, né? Aqui nós estamos falando dessa parte superior da palavra grafologia. Além disso, nós temos a zona média. Na zona média, média, o que que a gente olha, né? Aonde que está a zona média? Tá bem aqui, gente, ó, zona média. Essa aqui, a zona média, é a zona intermediária da palavra, seria onde estão essas letras. Essa é a zona média, né? E a zona inferior? Agora vocês já devem até saber qual que é, né, gente? O que que é a zona inferior de uma escrita? A zona inferior da escrita tá bem aqui, ó. Zona inferior, certo? Na zona inferior, a gente tem as pernas, né? Essa perna aqui da letra G, essa perna aqui da letra F e essa outra perninha aqui da letra G maiúscula. Agora eu vou falar pra vocês o que que significa cada uma dessas zonas e pra que que serve, né? Quando a gente fala de zona superior, a gente tá falando, imagina primeiro, vamos imaginar que aqui tem uma linha, né? É a linha que eu falei, a linha de base, é onde tá a linha do, da minha mente, criou uma linha e aí eu escrevi. Então, essa parte aqui da zona superior seria as ideias, os pensamentos, a capacidade de fazer um planejamento, você se antecipar algo, você pensar antes de criar alguma coisa e realizar, né? Então, quando a pessoa, ela escreve com essa haste, que ela tem essa elevação, né, em sentido à zona superior, aqui nós estamos falando do campo do que? das ideias, né? Da criatividade, né? Dos pensamentos também, pensamentos. Então, toda essa área superior aqui que eu demonstrei com a caneta verde é a nossa região aqui, é onde a gente tá falando das ideias, dos pensamentos, né? Da criatividade, do poder do planejado. A zona média, o que seria a zona média? A zona média, se vocês olharem, tá bem aqui, ó, nessa linha, né? Tá aqui no meio, entre essas duas linhas. A zona média se refere às nossas emoções, se referem à conexão com as pessoas. Então, seria a nossa inteligência emocional. Então, a nossa zona média vai falar da conexão que a gente tem com as pessoas. Como é a nossa conexão com o próximo? Isso nós vamos identificar como a pessoa é através da zona média da escrita dela. E a zona inferior que eu comentei com vocês? A zona inferior, gente, está relacionada às pernas, né? E o que que tá relacionado à perna? As pernas estão relacionadas o que? Os nossos instintos, né? Então, aqui a gente coloca os instintos. Instintos seria o quê? A sexualidade. Seria também o quê? O materialismo. E seria também a execução. Olha só, execução. Colocar as coisas em marcha. Fazer aquilo que você quer fazer. E a gente identifica pelas hastes, né? Como eu mostrei pra vocês. Então, o que que é positivo, né? Nós comentamos, ah, não é que essa escrita é boa, essa escrita é ruim. Não. O que que é melhor? É melhor? Não tem uma coisa melhor que a outra? Então, o melhor pra um ser humano, né? Pra gente viver, seria a gente usar bem a nossa inteligência mental, a nossa inteligência emocional, nosso coração, nossa conexão com as pessoas e agir tudo de uma maneira alinhada, inconforme. E não é eu pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra, né? Isso não traz nenhum tipo de harmonia interna, nem integração. Vai trazer muito mais ambivalências, contradições dentro de você mesmo e ainda mais nas suas relações. Nas relações que você tem com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Aquela briga, aquele confronto. Gente, tudo que é do lado de dentro é do lado de fora, né? Então, se você dentro de você mesmo já não tá sabendo bem o que fazer, como fazer e ao mesmo tempo tá fazendo outra coisa diferente do que você tá sentindo, os seus relacionamentos vão seguir o mesmo ritmo, vai tá na mesma marcha. Então, a grafologia, além de ela te ajudar a entender como uma pessoa funciona através da letra, ela ajuda com que você olhe a sua própria escrita e identifique que padrão você tem. Ou melhor, até onde é que está a situação de você precisa trabalhar? Será que você precisa desenvolver mais uma inteligência mental, emocional ou a instintiva? Ou será que, por exemplo, você quer tanto realizar as coisas, você tem todas as melhores ideias, aí na hora de fazer você não faz, né? Porque, sei lá, brigou com alguém ou tá desmotivado. Ou então, você faz e você não se planejou direito e aí quando você viu, caramba, esqueci de fazer tal coisa. Esqueci de comentar uma determinada situação. Ai, deveria ter pensado nisso antes. Ou então, compra alguma coisa ou já vai se relacionar com alguém sem ter feito uma prévia avaliação se era realmente aquilo que você queria. Então, os nossos três centros de inteligência, eles são fundamentais para a gente ter uma vida em harmonia. E além disso, gente, a nossa inteligência em especial, ó, essa daqui, a inteligência emocional, a inteligência de conexão com o outro, ela é uma das mais importantes. Porque, do meu ponto de vista, o homem pensou durante muito tempo, ah, vamos estudar, criar teorias, e que legal, isso foi muito bom para a nossa história da humanidade. Só que tem um ponto aí de crescimento muito grande para todos nós, que é a nossa inteligência de conexão com o grupo, de conexão com as pessoas, né? Como você tem, eu quero que você fique com essa pergunta, com essa reflexão aí hoje, de que maneira você tem se relacionado com as pessoas? Como você tem colocado mais conexão entre a sua existência e a existência da outra pessoa? Como é para você lidar com ideias diferentes das suas, ou situações onde você vê que não era aquilo que você esperava, você confronta, você não confronta, você vai dormir para não pensar, e lógico, né, o que você tem feito da sua vida, né, qual é a conexão que você tem com o teu propósito, o que você sente quando eu falo disso? A inteligência emocional, a gente está vendo cada vez mais, por diversos pesquisadores que tem aí, que falam, né, é uma inteligência extremamente importante. Dentro desse pacote emocional, a gente tem outras vertentes aí, como, por exemplo, a inteligência relacional, como você se relaciona com as pessoas. E, gente, cada vez mais que a gente vê na televisão e nos lugares, a gente vê o quanto isso é importante, né? As pessoas entram muito em atrito, não se entendem, cada um quer defender um ponto de vista. Então, todos esses confrontos, essas situações amargas e frustrantes que a gente vê na televisão e nas redes sociais, ela vem muito de um interior ainda não alinhado, porque a partir do momento em que você se alinhar com essas três forças, você consegue usar o seu mecanismo, o seu veículo humano, o seu carro, da melhor maneira, alinhado para o seu objetivo principal. E, com certeza, nesse caminho de unir, de unicidade, outras pessoas que também têm um propósito relacionado à união dos seres humanos vão estar junto com a gente. Então, o que eu te faço esse convite hoje é escreve um texto aí com aproximadamente 20 linhas e dá uma olhada na sua escrita, dá uma olhada nas palavras do seu texto. Qual é essas... como está o seu... a sua zona superior, a sua zona média, a sua zona inferior? Tem equilíbrio? Não tem? Ah, não, Letícia, eu tenho a zona inferior maior. Ou, ah, não, eu tenho a zona superior maior. Ou, não, eu sou só um predomínio de zona média. Ou, não, eu tenho as três equilibradas? Que legal! Então, assim, não tem o que é o melhor. A gente tem o quê? Que olhar para nós e olhar para a sua vida. Como está a sua vida? Como está? Aqui é só um retrato do que você tem aqui dentro. Você está feliz com o que você tem hoje? Ah, olha, eu tenho tudo, mas eu ainda não estou satisfeita. Ainda não é o que eu gostaria de ter. Ok, como está a sua conexão com as pessoas? Como está a sua relação com o próximo? O que está... o que tem ainda para fazer? Por isso que eu te falo. Aqui, esse vídeo é uma ilustração, como todos os vídeos aqui do canal, para te levar a uma reflexão de quanto a nossa escrita traduz as nossas relações e traduz com os nossos comportamentos como nós realmente somos. Agora, para você dar um próximo passo, para você se autoconhecer, procure um profissional. Eu estou aí à exposição, a gente pode marcar uma sessão individual para que você possa se conhecer melhor. E eu faço esse trabalho com o maior prazer. Já tem de vários de vocês que me assistem, me procuram e a gente marca essa sessão individual. Ou se você quer, de repente, aprender a grafologia, conhecer esse estudo, eu também faço esse curso de grafologia online, onde você pode aprender e depois ingressar no nosso grupo de supervisão. A gente tem um grupo de profissionais, onde eu estou treinando os alunos, ou ainda são alunos, para serem profissionais. É um treinamento aí de um ano. Então, para vocês verem, a grafologia, aqui como eu estou falando, é fácil. Ela é simples. Mas, à medida que você vai estudar o ser humano, ele é complexo. E aí, existem um monte de vertentes, um monte de... Não são só essas que eu falei para vocês, né? Nós temos gêneros gráficos, a gente tem letras reflexivas, a gente tem sinais gestos, a gente tem uma infinidade de sinais que a gente vai analisar dentro de uma escrita, porque nós analisamos o gesto gráfico da pessoa. Então, todo esse conteúdo não é tão simples a ponto de você bater o olho e falar da personalidade de uma pessoa. Não é, e nem é essa a intenção, né? Aqui é um vídeo ilustrativo para que você veja que existe luz no fim do túnel. E que essa luz vale a pena você investir seu tempo e você dar uma olhadinha aí para dentro. Porque nessa matéria, não é a minha percepção. Não é o que eu acho melhor para você. Nem o que seu vizinho, nem o que seu pai, nem o que sua mãe, nem o que seu filho. Não importa, é você olhando para si. E a revelação está na sua própria letra. Então, não tem meio mais fiel de você se autoconhecer através da sua escrita. Não tem. E também não tem meio mais fiel de você conhecer a outra pessoa através da letra dela. Porque se depender do que ela for te contar, por exemplo, para você contratar alguém, você vai contratar na hora, mas na escrita não mente. Ou então, se você for se relacionar com alguém e passar muito tempo para você conhecer essa pessoa, também não precisa. Se você olhar, tiver o conhecimento da grafologia e você tiver como analisar uma escrita dessa pessoa, você vai saber como ela é, sem que você tenha que passar tanto tempo ao lado dessa pessoa para você entender, né? E, enfim, as relações que você já tem hoje podem ser muito melhoradas ou então terminadas, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa vai mudar e que a gente sonha com um comportamento diferente e a gente vê que não muda. E aí, quando a gente faz uma análise da assinatura, ou da assinatura não, perdão, da escrita da pessoa com a assinatura, a gente vê que aquela pessoa não é, ela tem aquele comportamento. Isso é dela, isso é a história da vida dela. E aí, não adianta a gente se achar que quer que mude o outro. Nós não mudamos ninguém, né? Então, aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês, mostrar o quanto a gente tem técnica. Eu só estou mostrando um pedacinho para vocês, porque precisa fazer um curso, vocês precisam ter uma supervisão, é muito mais conhecimento do que além aqui dos vídeos que eu coloco no YouTube. é somente para você ver como tem informação legal para a gente aprofundar dentro do mundo da grafologia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa videoaula, vamos falar assim, ainda que curtinha, mas que vai levar uma coisa boa aí para o teu dia, para que você possa escrever uma cartinha e dar uma olhada. Zona superior, zona média e inferior, três centros de inteligência, como você está usando esses centros, tá bom? Então, continua no canal, se inscreve, clica no sininho e, gente, compartilha com os colegas. Essa informação é para ser compartilhada. Quanto mais pessoas verem, mais a gente vai olhar para a nossa letra com outros olhos. A gente vai ver um universo de coisas diferentes. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Bom, se você tem interesse em fazer o curso de grafologia do método Haddike, chegou a hora. Eu abri uma lista de espera para você se inscrever e aí eu vou entrar em contato assim que o curso estiver prontinho e redondo para que você possa adquirir e você imediatamente fazer a compra. Por quê? Eu vou acompanhar de perto todas as pessoas, os alunos que estiverem fazendo esse curso. Por isso que eu digo que ele é de tempo limitado e tem uma duração. As inscrições vão ser abertas de acordo com quem tiver lá no nome da ficha de inscrição. Por isso, eu vou colocar aqui embaixo no descritivo a ficha para você preencher, colocar o seu nome lá. E aí, à medida que forem sendo preenchidas as vagas, a gente vai divulgando para outras pessoas. Então, o primeiro grupo de divulgação e abertura dessas vagas vão ser as pessoas que reservaram elas antes do lançamento. O lançamento está bem pertinho, próximo de chegar. Entretanto, eu não vou abrir para o público em geral antes de eu ter conversado com você e verificar se você realmente vai querer garantir e continuar com a sua vaga, tá ok? Então, se você realmente tem interesse e quer aprender a grafologia, usar na sua vida ou pelo menos ter uma visão, uma noção e absorver um pouco desse conhecimento, clica aqui embaixo nesse link, preencha a sua ficha e você vai ser o primeiro a ser notificado quando a gente estiver com as vagas abertas. Quando estiver prontas para você poder adquirir e comprar o seu curso online, tá bom? Muito obrigada, até já e te vejo no próximo vídeo.